O que é o Catequista? Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria poder chegar aqui com vocês neste domingo, dia 30 de agosto. Hoje a igreja está rezando e celebrando o 22º Domingo do Tempo Comum. E que dia importante hoje, dia nacional do catequista. Vamos pedir adeus por todos os nossos catequistas, tantas pessoas que passaram pela nossa vida e foram semeadores do amor e da palavra de Deus. Eu convido você, neste momento, a pegar a sua Bíblia. A passagem que nós iremos rezar e meditar está em Mateus, capítulo 16, versículos 21 ao 27. Antes de nós iniciarmos, vamos pedir ao Senhor, neste dia tão importante, neste domingo, onde o Senhor nos convida a seguir e levar a nossa cruz, que nós possamos cada vez mais pedir essa graça de Deus. Por isso, vamos dizer que nós estamos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu convido você a pegar a sua Bíblia. Se você não consegue, às vezes eu sempre escuto aqui pelo meu carro, no podcast. Você também que está nos escutando pelo podcast da obra Lumen, o Lumencast, você também pode estar divulgando, tá certo? E quem está aqui pelo YouTube, você pode, se você não é inscrito, se inscreve e dá o joinha. Vamos lá? Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Essa palavra de Jesus é uma palavra muito forte, né? Se nós formos lembrar, domingo passado, o que Jesus fazia? Perguntava aos seus discípulos o que eles escutavam a dizer sobre Jesus. E para terminar, ele pergunta, E vós, depois de escutar tanto o que falam sobre mim, E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a palavra, fala que Jesus é o Mestre, o Senhor, e Jesus diz para Pedro, né? Estão lembrados? Tu, Simão, não serás mais chamado de Simão, mas de Pedra, Cefas, Pedro, e sobre ti edificarei minha igreja. Mas que impressionante, que logo depois do ocorrido, sabe o que acontece? Jesus, ele vem falar para os seus a realidade, a realidade do que vai acontecer com ele. E é nesse ponto que eu queria chegar aqui com vocês, e que nós possamos meditar. Jesus, ele nos convida a ir à realidade. Jesus nos convida a sair daquilo que é muito sentimental, mas ir para o concreto. Jesus não queria enganar as pessoas, não queria enganar os seus discípulos, não queria dizer que a vida que eles iriam passar com Jesus seria uma vida de paz, amor, somente de coisas boas. Não, 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 não. E também como nossa vida. Às vezes, muitas pessoas que não conhecem Cristo, não estão inseridas na igreja, perguntam como é que você, que vive tanto na igreja, sofre tanto, sua família sofre tanto, é tanto problema na sua vida, e às vezes você começa a ficar triste, sem saber o que falar, sem saber o que dizer. Eu digo para você, meu irmão, que está me escutando, que está me vendo hoje. Jesus, ele veio trazer para cada um de nós essa salvação, essa revelação, essa verdade. Jesus, ele vem falar para cada um de nós o quê? Que ele quer que cada um de nós estejamos atentos à verdade. Não há salvação sem a cruz. Não há ressurreição sem a cruz. Nós não podemos ir ao encontro daquele que é digno de todo louvor, que é Cristo ressuscitado, se nós não encontrarmos em nossa vida as cruzes que nós passamos. E possamos relembrar como o Senhor, ele foi fiel conosco. Comigo, com você. Como o Senhor, ele nos resgatou. Mas, aprofundando mais e mais nesse Evangelho, Jesus, ele começa fazendo uma escolha. O Senhor nos escolhe e nos chama para o seu seguimento. Como diz Jesus, Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. E detalhe o que Jesus coloca. Ele pede para cada um de nós. Renuncie a si mesmo. Quando ele fala isso, Jesus quer nos chamar a que nós possamos colocar a nossa meta e nós buscarmos sempre fazer a vontade de Deus. Aquilo que agrada a Deus é fazer a vontade de Deus. Renunciar. Renunciar. Às vezes nós queremos seguir Jesus da maneira que nós pensamos e queremos. Mas Jesus coloca muito bem no dia de hoje. Renunciar. Quais coisas na nossa vida nós precisamos renunciar para seguir Cristo? Faça nesse momento seu exame de consciência. O que é preciso renunciar para seguir Jesus fielmente. Para dizer, Sim, Senhor. Eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha alma. Muitas vezes nós perdemos e esquecemos isso. Muitas vezes nós queremos que o nosso seguimento de Cristo seja somente pelo prazer, pela beleza. Esquecemos que nós devemos renunciar. E eu digo para cada um de vocês, o que agrada a Deus é a missão do cristão. Mesmo que esse seguimento culmine com a cruz. Mesmo que esse seguimento seja arraigado pelo que? Pelo peso da cruz do sofrimento. Olhemos para os nossos irmãos e irmãs que estão mais abandonados, que estão desprezados. quantos deles precisam serem amados? E eu digo para você, quantos deles que passam vivem ali no abandono da cruz, mas quando nós chegamos para conversar com eles, eles estão felizes. Agradecendo a Deus pelo pouco que tem. Eles encontraram a felicidade completa de viver ali naquele sofrimento, mas de não murmurar. Que no dia de hoje nós possamos cada vez mais estarmos abertos a isso. Estarmos mergulhados neste amor de Deus que vem para cada um de nós. E que nós possamos escutar essa palavra de Cristo. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O que nós queremos renunciar? O que nós queremos pegar aquela cruz que você quis isolar? Pegue, beija a sua cruz, ame a sua cruz. E amando a cruz, nós amamos o abandonado. E amando o abandonado, nós seremos ressuscitados e configurados em Cristo. Que o Senhor Todo-Poderoso possa dar a cada um de nós essa beleza do Evangelho de hoje. De renunciar àquilo que é mundano. E que nós possamos focar naquilo que é de Deus e dizer, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero fazer a Tua vontade. Que o Senhor Deus nos proteja, nos abençoe sempre, a cada dia. E que nós possamos cada vez mais dizer para Deus, eu quero ser todo de Deus. Nós ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe, continue abençoando você, sua família, e que nós possamos cada vez mais estarmos diante desse Deus que nos chama. Por isso, nós ficamos e continuaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.